Olá, meu nome é Anderson, se você também está ligado, eu quero saber, deixa eu arrumar, meu cabelo que está na zona, eu estou realmente feliz, porque hoje eles mudaram o curativo de novo, e eu não senti dor, eles mudaram o medicamento, desculpa, você me vê chorar, eu não estou chorando porque está doendo, eu estou chorando porque eu estou feliz, porque eu estou vendo que está dando para tratar, então, eu estou vendo que eu vou sair dessa, e hoje eles me deram de novo o mesmo medicamento que eles me deram na primeira vez, quando eu fui para a sala de cirurgia, eu fiquei extremamente consciente, mas eu fiquei grogue, então eu conseguia entender todas as instruções da enfermeira enquanto ela trocava as enfermeiras, foram duas, duas enfermeiras maravilhosas, e esse hospital, eles estão me surpreendendo com o carinho que eles tratam a gente, de um carinho extremo, é um dos melhores hospitais do mundo, eu sei disso, mas é o carinho, é o cuidado que não tem palavra, não tem dinheiro que pague isso, aliás, isso aqui está custando uma fortuna, uma verdadeira fortuna, desculpa, eu tive que parar porque o telefone começou a tocar, então, foram os meus melhores amigos que ligaram, o pessoal da empresa que eu trabalho, a minha outra amiga que estava trabalhando comigo, que também teve o mesmo acidente, o caso dela não foi tão grave, mas ela não pode trabalhar, ela queimou a perna direita, eu acho, não a perna, só o pé, e ela fez a mesma operação que eu, tenho que tirar parte da pele para cobrir, mas pelo menos ela está podendo se locomover com muleta, e como ela vem para cá, para esse hospital, para trocar o curativo a cada dois dias, ela me mandou um recado, eu acho que ela vai vir me visitar, eu acho, porque ela está no hospital agora, trocando o curativo dela, eu estou feliz, porque hoje eu não senti aquela dor na hora que trocava o curativo, e a dor era a coisa mais insuportável do mundo, hoje eles me sedaram bastante também, ah, eu estava falando, eu tive o mesmo medicamento para usar enquanto eles estavam fazendo o meu novo curativo, e eles trocaram tudo, o anterior até, então, é tudo muito brand new, como a gente diz, muito, muito, muito novo o curativo, não só o curativo a gás que cobre, mas o que está cobrindo a minha pele nesse processo de recuperação agora. Tem uma coisa que eu não sabia, um dos médicos, aliás, eu tenho milhares de médicos cuidando de mim, existe um médico principal, um que ele é assim, cabeça, ele é o grande chefe, ele é o pig boss, e ele tem, é como se fosse uma pirâmide, muitos médicos, e cada um é especializado em uma coisa. E um dos médicos que trabalha com ele, que eu acho que é um dos braços direitos, que também fez parte desse processo de cortar a pele, enfim, está cuidando da queimadura, ele me falou que eles não só cobriram o meu pé com a minha pele, mas parte da minha perna. Lembra quando eu falava que tinha uma parte que estava branca, e eles falaram que a recuperação foi ok? Pois é, na hora da sala de cirurgia, eles resolveram cobrir tudo aquilo também. Então, eles tiraram muita pele, muita pele da minha coxa, da parte de cima do joelho até o final da perna, eles tiraram coxa de toda a parte da frente e boa parte também de trás. Então, o meu pé inteiro e a minha perna direita, abaixo do joelho, foi toda coberta com a minha pele. Então, a operação foi muito, muito maior do que eu imaginava. Por isso que não durou só 30 minutos, por isso que durou uma hora. Agora eu entendi. E agora eu entendi por que que dói tanto aquela parte. Não dói. Quando o efeito do remédio começa a passar, é a parte que mais me chama a atenção. E eu não entendi, assim, estava tão bom. Por que que fica latejando? O vídeo de hoje é mais um update só para mostrar toda essa evolução. O que não tem muita coisa é eu esperar tomar remédio, trocar toda hora o curativo e sempre saber uma novidade nova. Hoje também eu tive uma boa notícia, que eu vou poder sentar um pouquinho na cadeira. Não posso tocar o pé no chão ainda, mas pelo menos sentar, porque isso é bom para o pulmão. Pelo menos sentar uns 5, 10 minutos. E fazendo mais um adeno, olha o novo Emerson. Emerson barbado. Eu gosto de ficar barbado, mas não dias e dias, porque isso eu acho que me envelhece. Mas por um tempo você vai ter que me ver barbado, tá? É o novo visual, o visual de hospital. Se você gosta, você me diz o que você prefere, cara lisinha ou cara assim com barba? Eu sei que no meu trabalho eu não gosto de barba, mas enquanto eu não estou trabalhando, o que você prefere? Se bem que eu não posso tirar, né? Mas diz se você gosta, se você não gosta. Eu vou, eu vou gostar de saber. Ah, e uma coisa terrível que aconteceu comigo. Depois de 5 dias sem fazer o número 2, ontem eu consegui fazer. Foi terrível. Por quê? Porque eles trouxeram um pinicão enorme e colocaram na cama. Então eu tive que deitar sobre, sobre, sobre. Então eu tive que deitar sobre o pinico. E eu fiquei mais ou menos uma hora tentando fazer o número 2. Porque o meu psicológico dizia que aquilo estava errado. Eu estava louco de vontade de fazer, mas não conseguia sair. Mas depois de muito, 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 muita, muita força, eu fiz o número 2. E ponto pra mim. Porque pelo menos eu não fico com essa, com esse monte de coisa horrorosa dentro do meu corpo, né? Terrível, gente. Terrível. E o pior é saber que eu tenho que chamar um enfermeiro pra me limpar. Pra limpar o Forevis. Então, nossa, como é horrível você depender de gente. É horrível. Mas enfim. Hoje eu também tomei banho, banho completo, que me deixou mais feliz ainda. Eles me colocam numa banheira de plástico. Colocam um travesseiro pra minha perna ficar pro alto. Mas aí eu tenho um chuveirinho que eu consigo passar, assim, em todo o corpo. E aí passei shampoo, tô com cabelo bem cheiroso. O valor de tomar banho de verdade é tão maravilhoso. Eu fico feliz da vida com pequenas coisas agora. Quando ela me falou, você vai tomar banho no chuveirinho? Eu vibrava, parecia assim que eu tava ganhando um presente de Natal. Então, tudo isso tá me fazendo aprender a dar valor pra pequenas coisas. Pra parar de reclamar da vida. Às vezes eu reclamo de coisas que, olha... Talvez eu até reclame no futuro, porque a gente... A gente, quando tá com a vida normal, a gente não enxerga as pequenas coisas. A gente não dá valor pras pequenas coisas da vida. Como respirar, como andar, como tomar banho, como fazer o número dois na privada. Que é uma coisa que agora eu tô louco de vontade de fazer. Não, tô com vontade de fazer agora. Mas vai ser o máximo eu poder usar a privada pra fazer isso. Sabe, parar de fazer xixi nisso aqui. Ó, eu tenho que colocar isso aqui, enfio o pingulinho aqui dentro e faz xixi. Então, não vejo a hora de fazer essas coisas pequenas, mas que me causam um prazer enorme. E outro prazer, é claro, é a sua companhia. Esses recados, obrigado mais uma vez. Desculpa mais uma vez, mas eu não vou ter como mudar esse discurso. Mas o mais importante é obrigado, porque você... Você tá fazendo um trabalho incrível comigo. Você tá me dando uma força fora de propósito. Obrigado pelas recomendações. Por frases, por poesias. Eu tô recebendo umas poesias tão bonitas. Eu gosto de poesia, mas eu não sabia que eu gostava tanto. Por que que isso tá acontecendo comigo? Se eu sou um cara que eu sempre pratico o bem, se eu sempre tento fazer o bem pro próximo, por que que o mal tá acontecendo comigo? Não é justo, né? Não é justo mesmo. Até porque eu acredito que se você é uma pessoa muito ruim, coisas ruins vão acontecer contigo. Mas eu não sou uma pessoa ruim, pelo menos que eu saiba. Eu não sou mesmo. Eu sou o cara do bem. Eu sou mesmo do bem. Eu pratico o bem. E quando eu faço coisas erradas porque eu sou humano, eu faço porque eu não sei. Não porque é de forma intencional. Eu não gosto de tratar mal as pessoas. Recado da minha amiga. Ela acabou de me mandar o recado que ela tá vendo o doutor agora. E que se tudo der certo, se eles deixarem ela vir me visitar. Eu vou adorar mostrá-la pra vocês. Se tudo der certo, daqui a pouquinho a Amanda vai tá aqui. E aí eu tento mostrar ela pra vocês, tá bom? Ela pelo menos tá podendo andar com moleta, né? E é isso. Então eu voltei e quem veio me visitar é a minha amiga, a minha super amiga Amanda. Que pra variar também se acidentou. Tá toda queimada, coitada. Você pensou que fosse só eu? Não. Mas essa mulher é linda. Ela não para de sorrir e ela é forte. O que eu tenho de molenga, de reclamão, ela é forte. E ela tá do meu lado. Amanda! Olá! Olá! Como você se sente agora, Amanda, com isso? É muito ruim, não é muito ruim. Eu estou tentando ser positiva. Um pouco de dor. Um pouco? Um pouco de dor. Um pouco, ok. Mas as mulheres são mais fortes do que o homem. Eu sei, é verdade. É tudo bem. É tudo bem. Mas como você está caminhando agora? Não estou muito bem. Eu sei. Não, eu tenho um pedaço. Sim, você quer ver? Posso? Posso? Olha. Olha, eu vou mostrar para vocês. Olha isso. Olha a sensualidade. Olha a sensualidade. Oh, meu Deus. Essa você não pode ver. Não, você está bem fazendo isso? Sim, é bem. E ela tirou a pele daqui, da coxa. Então a pele dela saiu dali para ser colocada no pé. Exatamente a mesma coisa que eu tenho que fazer. Mas a diferença é que ela é muito mais forte do que o homem. Ela não reclama. Eu choro, eu esperneio e tudo isso. Mas Amanda é uma linda. Ela é australiana, né? Nós temos que ser positivos. Muito verdade. Muito verdade. Mas às vezes é difícil, não é? Nós temos um risco, nós temos um rio. Nós vamos ser irmãos e irmãs. É verdade, é verdade. Mas eu estou feliz que você está certo. Mas eu sei que quando você está certo, não é certo. Sim, sim, sim. Mas você vai estar certo, eu tenho certeza. Claro. E eu te amo. Sim, eu te amo também. Obrigada. É uma linda. Eu amo essa menina, eu amo essa menina. E eu realmente fico triste. Porque o que ela passou não foi fácil. Mas a gente vai sair dessa. Tá bom? Então por hoje é isso. Eu espero que você tenha gostado. Muito obrigado pela sua audiência. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.